Olá! Doceiro! Não come daquela serra Se rimei uma roseira Não come daquela serra Se rimei uma roseira O mato no fumear A rosa no comecheira O mato no fumear A rosa no comecheira O que é que foi essa passagem dela? Quando cai a chuva grossa E a água não come desce Quando cai a chuva grossa E a água não come desce O arvalho não come fica A água não me aparece E o arvalho não come fica E o mato no fume cresce É Jolinha, é? Olá! Como é que foi esse ano? Olá! 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 E quando chega o verão, e tudo no cu me seca E quando chega o verão, e tudo no cu me seca O vento, o colipa, e o cu me fica careca O vento, o colipa, e o cu me fica careca Para! Ao subir ali na serra, vai-se o muco me aparecendo Ao subir ali na serra, vai-se o muco me aparecendo Mas começando a descer, o colipa vai-se escondendo Mas começando a descer, o colipa vai-se escondendo Olha aí! Vai, droga! Faz mal, se tiver te quero ainda melhor Mal cai a chuva fria Salpicos no cu me caem Mal cai a chuva fria Salpicos no cu me caem Abelhas no cu me picam Vagartos no cu me sai E abelhas no cu me picam Vagartos no cu me sai Vá lá! Vamos lá ver se a gente chega até o cu me da sede Oh, Andro! E na hora que eu circulava Tudo no cu me escurece E na hora que eu circulava Tudo no cu me escurece Mil anos no cu me brilham E a lua não me aparece Mil anos no cu me brilham E a lua não me aparece Olá! Adrola! E quando chega o inverno A neve no cu me cai E quando chega o inverno E a neve no cu me cai E o clube fica tapado E ao cu me ninguém vai E o clube fica tapado E ao cu me ninguém vai Oh, Andro! Madrinha! Ah, vai! Ai, não acredito! Mas a tristeza se acaba Atenção que isto não sou eu E de novo vem o verão Mas a tristeza se acaba E de novo vem o verão A neve no cu me sai E todos ao cu me vão A neve no cu me sai E todos ao cu me vão Olá! Funda Serra! Funda Serra!